Programa patrocinado por Sol Verde Casinos e Hotéis. Espinho Algarve, Chaves. BPI Centro Nacional de Formação de Golfo do Jamor Bem-vindos ao Golfo Report. A aldeia dos Capuchos Golf & Spa foi o local escolhido para acolher o 11º Campeonato Nacional de Clubes Pitch & Put. Os 56 participantes tiveram que trabalhar duro para vencerem o vento que superou forte na costa da Caparica. O campo é apropriado para jogos rápidos, composto por 9 buracos par 3 e uma vista privilegiada para o Oceano Atlântico. Nós temos um percurso de Pitch & Put há dois anos e meio, portanto isto para nós é mais um passinho numa conquista de segmento. E desenvolver o Pitch & Put um bocadinho mais o sul, que também é importante, e sensibilizar os clubes de toda a região para esta modalidade. O formato do 11º Campeonato Nacional de Clubes Pitch & Put foi jogado em stroke play. Nesta modalidade o resultado é apurado com a soma dos 3 melhores resultados de cada equipa. O campeonato aconteceu num único dia, uma verdadeira batalha entre as 14 equipas participantes. Em campo, 9 clubes portugueses disputavam o título de campeão nacional. O facto de ser por clubes, o que torna o campeonato às vezes muito mais emocionante para os participantes, porque há a rivalidade entre os clubes e os que têm mais de uma equipe entram em equipas do próprio clube. E essas são as suas principais características pelo facto de ser de clubes na vertente Pitch & Put, neste caso. Na primeira volta, a disputa foi renhida entre duas equipas. O Clube de Golf da Quinta das Lágrimas, de Coimbra, entrou na competição em busca do seu 5º título de campeão nacional. A equipa somou 166 pontos, apenas um à frente do Paredes Golf Club. Ao final da primeira volta, tudo estava em aberto, deixando a última partida ainda mais emocionante entre a Quinta das Lágrimas e o Clube de Paredes. Mesmo com os desafios impostos pelo vento, surgiam bons resultados e uma nova equipa campeã nacional de Pitch & Put. A equipa de Paredes, formada pelo capitão Miguel Valença, Tomás Ribeiro, Pedro Borabosa e Gonçalo Rodrigues, acumularam na segunda volta 164 pontos, 3 à frente da Quinta das Lágrimas. A pequena diferença pesou no resultado final e consagrou assim o Clube de Golf de Paredes campeão nacional pela primeira vez, com um total agregado de 331 pontos, 7 acima do par. Um título que faltava ao clube, que nós queremos muito, era o objetivo do ano, e estes miúdos jogam muito golfe, vinham com boas retinas de outros torneios importantes, por isso era basicamente divertir-se e bons resultados apareciam. É um clube muito recente, 6 anos, 6 anos onde apostamos muito na formação nas escolas, e é com isso que nós vimos cá, com os nossos miúdos, que é isso que nós queremos crescer, e por isso o primeiro título, ainda por cima nestas condições, fantástico, formidável. Com apenas 2 pontos de diferença da equipe campeã, a Quinta das Lágrimas ficou com o 2º lugar, com um total agregado de 333 pontos. Enquanto a Golf, ficamos por aqui. Até para a semana. Programa patrocinado por Sol Verde Casinos e Hotéis. Espinho Algarve, Chaves. BPI Centro Nacional de Formação de Golf do Jamor A CIDADE NO BRASIL